Negativas parte 5, aqui do nosso livro Dicionário de Ritmo, no estilo binário 6. Temos aqui o motivo 1 mais 10 mais 1, na sua versão negativa, com o primeiro elemento negativado, representado aqui pela negativa semicolcheia. Depois temos o valor 10, representado aqui pela semínima, ligada a uma semicolcheia, ligada a uma semínima, ligada a uma semicolcheia. No primeiro tempo, vemos que a semicolcheia está após a semínima. E isso é devido à regra descrita do nosso estilo binário 6. E finalizamos então com a semicolcheia positiva. Isso aqui é interessante, que as negativas a gente representa na boca com o som tsss. Então fica tsss-tum, 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 tsss-tum. Ok? Então vamos ouvir, Brabe, como fica isso aqui. Até o próximo vídeo!